Fala galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer. Bom, e hoje a gente vai jogar um pouquinho de Mario Kart no Wii U. Trazer pra vocês aqui um jogo diferente e ver o que vocês acham. E vamos jogar um single player? Eu estou fazendo a campanha, né? Grand Prix aqui, mas eu não acabei em nenhuma dessas cilindradas ainda. Estou na 50 e fiz algumas. Eu liberei a Pitch. Vamos jogar com ela também, só pra favorecer o game, né? O que é isso aqui? Ah, paraquedas de... sei lá. O que é isso aí? Pai ele mesmo. Essas pistas aqui eu já terminei. Então eu vou passar pra essa aqui. Ah não, não posso. Ah, não sei o que é isso. Duas estrelas. Acho que é essa aqui. Essa aqui eu tenho duas estrelas. Cup. Much room cup. Acho que eu já fiz aquela ali. Vamos nessa aqui. Dá um start. Trazer pra vocês alguma coisa de Wii U. Que fazia tempo que eu não jogava. Trouxe o último vídeo aí. Black Ops 2. Que ainda está sendo muito jogado. E... espero que vocês tenham curtido. Ah, o que eu vou falar... Eu acho que é básico pra... Qualquer pessoa ou qualquer... Um que está fazendo vídeo pro... Pro YouTube aí. Meu canal é um canal pequeno. E o que eu queria... É que vocês me dessem um feedback aí do que... Vocês gostam, o que vocês não gostam. Fale, comente, assista aí. Só me... Me diz o que que... Tão... O curtinho ou não, né? Tão... 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 Vaca aqui, meu. Eu acho que... Pô... Assistir meu vídeo aí. Se gostou... Deixa um likezinho. A gente trabalha. Eu saio do serviço. Eu venho pra casa. É... Às vezes... É... Deixa de fazer até outras coisas aí. para poder estar gravando esses vídeos aqui para vocês assistirem, curtirem, se inscrever no canal, sei lá, é um módulo que vocês podem ajudar, como é que fala, é retribuir né, vamos dizer assim, é assistir, ai tá indo a minha própria meleca que eu tô achando ali, então assim, se puderem deixar o like, eu no último vídeo eu estabeleci uma meta aí de 5 likes, é pouco, não custa vocês, vamos dizer assim, ajudar, e se não quiser deixar o like, não vai ter porque deixar também né, mas eu estabeleci 5 likes se quisessem ver vídeo de Black Ops 2 de novo no canal, e se tiver 5 likes eu vou postar mais vídeo de Black Ops 2, espero que vocês curtam o canal mesmo, assistam bastante conteúdo, sabe, eu não vou generalizar, não vou falar, eu faço vídeo de tal coisa, eu faço vídeo do que eu gosto, né, então, se eu pegar, assistir aqui e falar, não, eu curto fazer vídeo de tal coisa, vocês gostarem, por exemplo, ah, tô fazendo vídeo de Mario Kart aí, e o, e realmente vocês quiserem ver mais Mario Kart, eu vou postar Mario Kart, vídeo do vídeo do ti. Ah, quero ver o que, do, do, não é, fala do, mais jogo de Wii U, tem, eu tenho aqui, Zumbiu, tem Donkey Kong, tem vários, é Donkey Kong, inclusive, eu já, já já até gravei, Tem vídeo no canal do Donkey Kong Tem vídeo que eu fiz do Wii Que o pessoal gostou bastante Que eu joguei Resident Evil Zero No Wii U Mas emulando o Wii Então tem aí no canal também Se você curte, vai lá Dá uma procuradinha aí No meu canal tem esse vídeo aí Eu joguei, não sei há quanto tempo Tá, às vezes eu faço o vídeo um pouco mais extenso Passa de 15 minutos, meia hora Porque eu não sei realmente O que vocês curtem Qual que é o A vibe de vocês Vocês tem que me dizer aí Ah, eu gosto Porque se vocês não curtirem assistir vídeo Muito longo Eu Me adapto aqui E vou fazer vídeo mais curto, né Pra 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 vocês estarem assistindo O vídeo do Black Ops Ficaram em média aí 15 minutos 13 Não passou muito disso Mas Eu vou tentar fazer essa média 15 minutos de vídeo Pra não passar muito Pra ver se vocês curtiram Vai ser o que eu vou A média que eu vou postar pra vocês Mas eu também realmente não consigo Não consegui identificar ainda Se vocês curtiram O Curtem vídeo mais longo Eu gosto Eu Praticamente Eu Eu assisto vídeos De outros canais aí Eu até prefiro que não seja vídeo De 8 minutos 5 minutos Porque Sei lá Parece que a gente espera tanto Saiu um vídeo no canal E chega no canal Lá O vídeo tem 5 minutinhos Só 10 minutinhos E a gente curte Não tem E a gente segue Assistir vídeos aí Mais Detalhados Tá aí O Mario Kart Realmente não tinha trazido Pro canal ainda Agora Vocês já vão estar podendo Curtir Mario Kart Aqui no meu canal E Vou ficar muito feliz Se vocês estiverem Gostando Dos vídeos Do canal Perdendo A linha Aqui Conversar e jogar É Ficar Mas vai Né Aí De novo Puitas as vezes Aqui nesse mesmo lugar Meu Tem primeiro Eu não posso chegar Perder Essa corrida Agora Na última volta É a última volta Já Ai Nossa Duas Três Que isso Ó Nossa Pelado pra caramba Aqui Quero ver Chegar Ah lá Rapaz Não chega nunca Tem mais uma volta Não Acabou Perdi Chega em terceiro Ó Caralho Eita lá Já tem mais um tempinho Aí Eu vou fazer mais um Uma corrida Com vocês Aqui Então Eu falei Eu vou fazer uma média De 15 minutos De vídeo Então Vai ser vídeo Não tão Não tão longos E vocês Que assistem Se você Deixou O like Aí É Tipo Vai me ajudar Mais ou menos Vocês colocando Like Não vai saber É um termômetro Pra mim saber Quem gostou E quem não gostou Se você deixar O dislike Também Você vai estar Me dizendo Que não gostou E que esse formato Não é o que você Quer ver aqui no canal Mas eu vou Eu quero ser Eclético Em jogar Só uma coisa Entendeu Como eu tava Trazendo jogos De PC Também Entendeu Então Pra que Porque Eu acho Que É legal Que Maravilha Tudo Donkey Kong Fiquei até quieto agora, né? Porque eu tô concentrado aqui, ver se eu passo essa desgraça. Ô filha da mãe, tá aí, ó. Filha da mãe, o negócio tá pegando aqui, velho. E as voltas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cair na água. Ai, que saco, meu. Vou tentar enxergar aqui. O nego deve tá bufando pra ele ir. Segunda volta. Nossa, passou por solotado. Ah, lá, e que que é isso? Caramba, meu. Caramba, meu. Sinceramente eu vou guardar essas bolotas aqui. Corrô até de novo. Topei isso aí, meu. Falhou agora, hein? Eu tenho medo de novo. Chega aqui que eles começam a ficar loucos jogando as coisas na gente. Yes! Rosalina, achei que era frito, sei lá. Rosalina. Então, galera. Bom, esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Eu estou com 12 minutos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. E peço para você ir. Deixa o like para ajudar na divulgação. E para mim, não só na divulgação, para mim saber se você gostou do jogo ou não. Se você gostou do vídeo, quer assistir mais de Mario Kart, curte Mario Kart. Se quiser outro jogo, eu posso tentar jogar aqui para você, ver o que eu posso fazer. Tem vários outros jogos que eu posso tentar trazer para o canal. Estou tentando fazer com que o canal cresça, mas com pessoas que querem ficar e permanecer no canal. Eu não publico em comentário de vídeo de ninguém. Eu sempre respeito as pessoas que publicam nos grupos aí. E eu tento publicar o meu vídeo. Se a pessoa gostou, ela vai lá e assiste. Clique em gostei. Lá no Facebook, em outras plataformas também de console. E de divulgação. Mas eu não comento em publicação de ninguém. Não divulgo meu vídeo em publicação de ninguém. Então eu tento respeitar. E quem quer me seguir, segue porque gosta. Então, esse foi um papo mais light. Mais sério um pouco. Light, mas sério, né? Ao mesmo tempo. Tentando fazer que vocês compreendam a meta do canal aí. E eu queria mesmo divulgar. E se... Eu vou pôr mínimo de 5 likes nesse vídeo aqui, tá? Peço aí 5 likes nesse vídeo. Para que tenha mais vídeos de Wii U, né? No sentido também de Mario Kart. Eu vou trazer para vocês. Se o vídeo tiver no mínimo 5 likes. Eu vou publicar mais Mario Kart aqui, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenha um bom dia. Uma boa tarde. Uma boa noite.